Vamos à sequência aqui no TVC desta quarta-feira gelada. Olha só, a repórter Tati Simon preparou uma matéria que é para provar que essa história de que a terceira idade é sinônimo de descanso. Negativo! Ela conheceu a história de uma salgadeira que é microempreendedora individual aqui em Três Lagos, gente, com 73 anos. São quase 700 meios com mais de 60 anos aqui na nossa cidade. Vamos acompanhar. No painel, mais encomendas que vão chegando. Na casa da dona Margarida Rufino da Silva, ou melhor, na casa da Budida. É assim, clientes atrás da coxinha mais famosa de Três Lagos e da esfirra mais saborosa. Assim tem sido há 38 anos, quando a Budida era recém-casada e precisava manter as contas em dia e criar os filhos. E pensa que ela está cansada? É prazeroso, porque a gente sem o trabalho, a gente não é ninguém, né? Então, eu amo trabalhar e eu amo fazer o que eu faço, sabe? Assim, servir as pessoas com alegria, com satisfação, com carinho, porque a gente tem que ser carinhosa com as pessoas, como as pessoas são com a gente. E a senhora já trabalhou por quantas horas seguidas? Há 24 horas, assim, eu levantava de manhã, trabalhava o dia inteiro, a noite inteira e ia dormir só no outro dia. Caramba! E hoje é essa mesma loucura? Não, hoje está mais calma, mais calma, assim, porque a gente encerrou, agora a gente não está trabalhando mais no sábio pra descansar, mas eu não consigo descansar, né? Porque o que tem eu vou fazendo. Às vezes eu compro material pra me fazer, recheio pra me fazer e vou fazer. Fica a parada da cupinha. Ah, da cupinha. Pior. Depois de um tempo, a Budida se formalizou e engrossou as estatísticas de idosos que empreendem. Em Três Lagoas, são 608 microempreendedores que têm mais de 60 anos de idade. De acordo com o levantamento do IBGE, 7% do total de empreendedores de todo o Brasil possuem mais de 65 anos de idade e, por isso, são os conhecidos empreendedores da terceira idade. A Budida faz parte dessa estatística. E ela que começou o negócio dos salgados por uma necessidade há quase 40 anos, hoje, que já poderia descansar, não vai não. Parar não é uma opção. A Budida trabalha desde menina. E hoje, aos 73 anos, poderia estar descansando de pernas pro ar. Como muitos imaginam que seria nesta fase da vida. Mas não. Já não é hora de descansar? Eu acho que ainda não. Porque se eu parar, eu acho que aí o tempo fecha, né? Então, quer dizer que eu continuo trabalhando com o maior prazer, com o prazer de servir meus clientes. Porque a mente desocupada é muito triste. Aí, fica só pensando em doença, nessas coisas. E aí que adoece. Porque tem pessoas que não saem do médico. Hoje eu tô no médico. Ah, eu tô com isso. Vai no médico. Eu, pra mim, no médico é difícil. Glória a Deus. O meu médico é a cozinha. É a arueira. É a arueira fechada mesmo. A Olivia é filha da Bude. E o braço direito dela nos negócios. Desde pequenininha, acho que com 6 anos, 7 anos, a minha mãe sempre me levou pras casas, assim, dos clientes dela, né? Quando ela fazia salgado. E eu cresci vendo ela fazer os salgados, o amor que ela tinha com o salgado. Pra mim, assim, é muito prazeroso. Lógico que, às vezes, as memórias que eu tenho dela são as memórias junto à pia, junto à mesa, fazendo os salgados, né? São as memórias da minha infância. A minha carreira hoje se tornou como empresária no ramo do salgado. Eu quero proporcionar pra Bude uma vida idosa mais tranquila. Por mais que ela, hoje, ela não tenha aposentadoria, né? Mas a gente tá lutando pra que isso aconteça. Mas é que, mais na frente, ela olha pro salgado e ela fala assim, nossa, olha, eu estou... Isso, meu patrimônio, meu nome. A analista de relacionamentos e negócios do Sebrae, Ana Flávia Reis, avalia que um dos maiores diferenciais dos empreendedores na terceira idade é justamente a questão da idade que tá associada à maturidade. Eu falo que é uma categoria que ela já tá mais amadurecida, ela tem menos medo de correr riscos. E eles aproveitam oportunidades também, tanto pra aumentar a geração de renda, quanto pra ter uma vida mais ativa, né? O cenário nosso é favorável, como eu sempre digo, que a nossa região tá bem aquecida pra abertura de negócios. E o idoso, ele procura, ele aproveita essas oportunidades pra poder abrir o seu próprio negócio. Além disso, a experiência e a maturidade profissional são favoráveis a esses empreendedores e contribuem pro sucesso de qualquer empresa. Em geral, pessoas que começam a empreender depois dos 60 desenvolvem atividades principalmente nos setores da alimentação, do comércio varejista e no setor imobiliário.